Música Amor da minha vida Daqui a eternidade Nosso destino Foram traçados Na maternidade Paixão cruel desempreada Te trago mil rosas roubadas Pra me esculpar Minhas mentiras As minhas mancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer Se você não me amar Eu não me 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 Obrigado.